Atenção galera, neste domingo, dia 26 de julho, nós teremos um Cairós todo especial pra você aqui na Canção Nova. Com o tema Somos de Deus. Teremos a presença da galera dos programas Bem Da Hora. Amigos do Céu. Cantinho da Criança. Todo Dia é Dia. E do Tô Ligado. É neste domingo, dia 26. Beleza? Cairós Kids e Twins. Demora pra você estar aqui.